Daniela Ribeiro Schneider, nossa convidada para a conversa sobre as circunstâncias que estamos vivendo e alguma expectativa para depois da crise que nos assola. A Daniela é mestre em educação pela UFSC, é doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, tem dois pós-doutorados, ambos em ciência da prevenção, um pela Universidade de Valência, Espanha, e outro pela Universidade de Miami, Estados Unidos. Ela é professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Boa noite, Daniela. Bom, um dos aspectos que, uma das consequências que têm sido apontadas, das ansiedades, das angústias provocadas por essa situação de medo, por esse confinamento a que todos estamos forçados, é o uso de drogas, sejam lícitas, sejam ilícitas. Como a tua formação inclui bastante estudo sobre esse assunto, eu gostaria de saber o que é que teus estudos de prevenção podem nos dizer a respeito. Certo. Bem, então, boa noite, Léo. Muito obrigada por ter me convidado aqui para esse canal do Instituto Cidade. É um prazer estar aqui compartilhando com você, com o público que nos assiste. E dizer aí que essa temática da pandemia, das questões atuais relacionadas ao isolamento social, assim como toda a situação política que estamos vivendo no país e que tem uma relação direta com o cuidado com esse problema, a gestão dessa questão tão de saúde pública, tão séria, né? Bem, vai trazer uma série de impactos e, entre esses impactos, a questão do uso de drogas, né? Então, é uma temática que eu venho trabalhando há bastante tempo e eu tenho alguns dados aqui de pesquisas, algumas pesquisas realizadas pela Fiocruz, do Rio de Janeiro, algumas pesquisas realizadas pela Organização Mundial da Saúde. Então, poderia estar compartilhando com vocês algumas questões, até para que, com base nesses dados, a gente pense o depois, né? Então, podemos ir por aí, Léo, se para você for legal. Perfeitamente, eu creio que dados são informações sobre as quais se pode refletir e são importantes para que se tire conclusões. Por favor, o que tiveres a nos trazer. Certo, então, eu vou iniciar com essa pesquisa, que é uma pesquisa com 44 mil pessoas brasileiras, né? Ela foi realizada entre 24 de abril e dia 8 de maio, então, no meio do período aí, já da quarentena, de forma online, né? Onde eles faziam algumas perguntas relacionadas a questões emocionais e questões do uso de drogas. Então, como eu falei, é uma pesquisa realizada por uma equipe da Fiocruz, do Rio de Janeiro. E aí, tem alguns dados que é bem interessante a gente pensar. Primeiro, Léo, eu queria pontuar uma questão quando a gente fala de uso de drogas. Esse fenômeno, ele tem uma tendência às pessoas olharem ele de uma maneira bastante reducionista. As pessoas costumam chamar isso, por exemplo, de dependência química. Só este nome já é reducionista, porque a dependência nunca é somente da substância, somente da química da substância, ainda que este aspecto seja importante. Mas esse aspecto, por si só, ele não define esse problema. Porque há sempre um sujeito que busca essa droga. Então, a gente tem que entender que sujeito é esse e que condição que ele está. E essa busca desse sujeito por essa substância, ele nunca se dá sozinho. Ele se dá em contextos, sempre em contextos. Então, a quarentena, ela vem a nos provocar uma mudança de contexto. Uma mudança de contexto que tem um impacto sobre o sujeito, sobre suas subjetividades. E aí, entra a função da droga. Por que as pessoas buscam tomar alguma substância que altera a função, a sua função neuroquímica, o funcionamento do seu sistema nervoso central? E que traz uma série de efeitos, né? Efeitos de prazer e efeitos que podem ser mais problemáticos, vamos dizer assim. Então, acho que a primeira coisa a entender é essa complexidade. Se a gente entender essa complexidade, a gente vai entender melhor o que aconteceu durante esse processo da pandemia. Então, essa pesquisa da Fiocruz, como eu falei, ela faz perguntas para as pessoas questionando o seguinte. se as pessoas, elas estavam se sentindo mais ansiosas ou mais nervosas durante esse período do isolamento social. E se por acaso elas estavam se sentindo também mais tristes ou mais deprimidas. Comparando com os períodos anteriores à pandemia. E aí, daí nós temos os seguintes resultados. Então, a gente vai ter que 40, vou falar em termos genéricos, tá? 40% das pessoas disseram que algumas vezes se sentiram triste ou deprimida. E 35% das pessoas disseram que muitas vezes se sentiram tristes ou deprimidas. Mais do que se sentiam antes, né? Isso tem uma diferença, as mulheres têm um pouquinho mais elevado o grau em que sentiram mais tristeza ou depressão. E a gente tem ali, em relação, então, a depressão é essa coisa de uma falta de perspectivas, né? E quando a gente fala da ansiedade ou do nervosismo, a gente está falando, geralmente, a ansiedade é uma relação com o futuro. Então, a pessoa se sente sobre a ameaça do futuro, com incertezas, com inseguranças, e isso da ansiedade. Então, a gente tem um resultado que 41% das pessoas se sentiram, muitas vezes, ansiosas com essa situação da pandemia. Então, o que a gente está mostrando? O que a pandemia, essa pesquisa está mostrando, né? Que a pandemia, ela vai ter resultados de... socioemocionais nas pessoas. Então, a gente sabe, né? Que há ameaças de perda de emprego, processos de falência de quem tinha negócios, isolamento social, ou seja, um corte, muitas vezes, de uma relação mais social, de sair junto com amigos, de fazer festa. As pessoas começam a ficar muito ansiosas com isso, tanto que depois que abriu, as pessoas estavam muito querendo ir para restaurantes, ir para vários lugares, né? Tanto que aqui, eu moro em Santo Antônio de Lisboa, aqui em Florianópolis, e este fim de semana, que era um fim de semana ensolarado, foi uma loucura aqui. As pessoas... Estavam todos os restaurantes lotados, a orla totalmente tomada pelas pessoas, né? Ainda que a gente esteja num período de um aumento significativo das mortes e da contaminação. Então, muita gente circulando, muita gente com máscara, mas também um número, que a gente poderia dizer até significativo, de pessoas sem máscara. Então, assim, a gente vê que as pessoas ficam com a situação de isolamento social muito angustiadas, não gostam de ficar somente em casa, né? Isso traz uma série de questões que falam da nossa vida íntima, da nossa vida familiar. Então, bem, muita gente nesta situação. Pode falar, Nelson. Deixa eu pegar esse aspecto final que tu colocas, que é a questão da vida familiar. Eu sei que a tua formação intelectual é existencialista, e que o existencialismo considera que as circunstâncias é que me produzem, é que fazem a minha consciência. Eu, às vezes, cito Sartre, às vezes, cito Ortega e Gasset, com a sua frase de que eu sou eu e minhas circunstâncias, e se não cuido delas, não cuido de mim. Mas, como as circunstâncias nem sempre são cuidáveis, elas acabam me produzindo mais do que eu penso que posso controlá-las. A quarentena é uma das circunstâncias que nos surpreendeu, que nos pegou sem que a gente tivesse preparado. Ela nos atropelou. Sim, ela nos atropelou. Atropelou, exatamente. Tu fizeste essa informação, esse dado, que também está nos jornais, que é de que as pessoas estão saindo, logo que pode, indo para restaurante. Nós temos em Santa Catarina o Beto Carreiro World. Ele teve frequência recorde todos os seus tempos quando foi reaberto agora, recentemente. Olha só. Os shoppings têm lotações quase totais quando reabrem. Agora, o que eu queria levantar contigo é um pequeno contraponto ao que você colocasse. Há uma ansiedade dentro do futuro incerto, há um medo do presente por um vírus que nós não sabemos como combater, mas esse final teu, as circunstâncias familiares, eu queria ponderar o seguinte, será que as pessoas não estão se surpreendendo consigo mesmas dentro de casa? Porque, em geral, quando a pessoa trabalha, o ir e vir, as incomodações fora de casa, dispersam. Me levam a muitos lugares, a muitas circunstâncias, a muitos envolvimentos que me aliviam o encontro comigo mesmo dentro de casa. E dentro de casa, além do encontro comigo mesmo, eu sou levado a conviver com o cônjuge, marido ou mulher, que normalmente via pouco durante o dia. Eu sou levado a ver que tenho filhos, que eles têm escolas, eu sou levado a participar disso. Em geral, as pessoas já estavam desabituadas a esse relacionamento afetivo doméstico. Como tu vês esse outro lado? Quer dizer, sem considerar o medo do futuro, que ele existe, sem considerar o medo do vírus, que nos assombra, mas esse encontro das pessoas consigo mesmo e as suas circunstâncias domésticas. Esse vírus nos atropelou a vida em geral, mas as circunstâncias domésticas estão batendo na nossa vida concreta depois do confinamento. Então, Léo, acho que isso é uma reflexão bem importante para a gente fazer, porque essa situação vai trazer uma experiência de intimidade intensa, vamos dizer assim, como fazia muito tempo que a gente não vivia. a gente acaba mergulhando na vida familiar, para quem vive com família, obviamente, algumas pessoas não vivem com famílias, vivem sozinhas, essas têm outros desafios a experimentar, que é a própria questão da solidão e tudo mais, mas para quem vive com família, ela vai ter um mergulho nessa intimidade familiar, eu acho que como fazia muito tempo que as circunstâncias não levavam a isso. Isso traz, junto consigo, toda uma, eu diria, uma ambiguidade, porque ao mesmo tempo que você passa a ter tempo de curtir coisas que você já não, quem está mergulhado no mundo do trabalho ainda, não curtia mais, que é curtir mesmo as pessoas, estar juntos, sentar à mesa para almoçar, porque eu, por exemplo, almoço na universidade, porque eu dou aula de manhã e de tarde, então agora estamos almoçando em casa, então sentar junto para almoçar, isso é um fator tão protetivo, a noite ficar conversando, lembrando de situações, retomando questões, então assim, eu acho que tem todo um lado de uma retomada de laços afetivos no sentido de aproximação, de diálogos, etc. Daniela, desculpe, termine. Mas ao mesmo tempo, ela faz com que você, quando tenha problemas nessa relação, quando tenham dificuldades nessa relação, isso aflora muito mais forte, então, tanto que os dados têm mostrado um aumento da violência intrafamiliar e um aumento da violência contra as mulheres, ainda mais com este, essa atmosfera que a gente tem dos últimos tempos aí, de toda uma questão das mulheres colocada em risco, né, pela própria gestão federal, a questão LGBT e toda a questão racial, bem, tudo isso que a gente tem vivido, né, então, tem dados que mostram um aumento da violência, então, veja, essa ambiguidade que é uma questão aí que a gente tem que pensar e a depender da circunstância, da história de cada pessoa e da história de cada família, esse estar, agora, mergulhado nessa intimidade familiar, ela pode ser um fator de muita retomada de laços e afetos, como pode ser o contrário, uma situação de acirramento de conflitos, então, isso vai depender muito das circunstâncias, né, eu portanto queria falar. Então, a incidência do uso de drogas, drogas lícitas, assim, chamadas, sim, e drogas ilícitas também, é que eu acho muito importante porque há vários estudos da chamada medicalização da vida, né, e, e, às vezes, eu digo para as pessoas, quer dizer, na verdade, a meu pensar, a humanidade sempre buscou chás, benzimentos, tudo, ela sempre buscou meio, entorpecer-se, entorpecer-se de algum modo, né, o que eu digo que há de diferente é que hoje a tecnologia nos oferece outras drogas, eu não sei se, como é atribuído que as farmacêuticas convencem a usar remédio, eu tenho dúvida que seja assim tão simples, né, agora, quando as pessoas estão em circunstâncias diferentes, que não são as comuns, que elas não estão acostumadas a ser aquela que elas aprenderam a administrar, eu suponho que elas buscam algum prazer, elas fogem de algumas situações que realmente não suportam, ou seja, elas também querem alívio, e nisso as drogas são um mundo fantástico, elas nos transportam para um conforto imediato muito grande. Então, como tu vês a relação do que está acontecendo e o uso de droga? Tu deste alguns dados, ok, mas comparando, isso significa que aumentou a coisa, agravou-se, ela passou a ser usada por pessoas que não usavam, as pessoas que usavam estão usando mais, isso tem resolvido tensões, o que é que tu conclui dos dados que tem? Então, vamos continuar, vou voltar aos dados lá que a gente estava falando da pesquisa da Fiocruz, né, e eu acho que você coloca uma questão bem importante, né, que era o que eu estava tentando fazer o link lá no início da minha fala, que a gente tem que, quando a gente pensa essa complexidade, a gente tem que pensar a função do uso da droga, quer dizer, o que é que está levando as pessoas a usarem as substâncias, né, as razões. Então, assim, o que a gente tem de dado? A pesquisa da Fiocruz mostra que as pessoas, aí é sobre bebida alcoólica, tá, que as pessoas, 18% das pessoas passaram a consumir mais bebidas alcoólicas durante a pandemia do que consumiam antes. Então, não é um dado tão grande, né, 18%, mas essas, então, assim, essas pessoas que já consumiam, passaram a consumir mais do que consumiam antes, tá? É interessante que esse dado da Fiocruz é o mesmo, mais ou mesmo, esse mesmo valor do dado da Organização Mundial da Saúde, que fez uma pesquisa em vários países, incluindo o Brasil, tá, então, que deu mais ou menos 18% também. Então, isso é uma tendência, me parece, de que 18% das pessoas passaram a consumir mais. É, o dado da Fiocruz mostra que 12% passaram a consumir menos, tá, então, eu já consumia e passei a consumir menos. Qual é as circunstâncias disso, que passei a consumir menos? Aí, as razões das pessoas, normalmente, eu consumia quando eu ia para um bar com os amigos, eu ia para um restaurante, as pessoas que faziam uso mais social, quando você corta esses espaços de sociabilidade, a pessoa deixa de usar. Ah, então, essa é um pouco as razões que as pessoas indicam de por que que deixaram de consumir. E aí, o por que que as pessoas passaram a usar mais, tá, então, a pesquisa da Fiocruz mostra que as pessoas mostram uma relação entre, por exemplo, aquelas pessoas que disseram que se sentiram mais tristes, mais ansiosas, com mais medo durante este período, foram as pessoas que mais consumiram. Então, as pessoas que, por exemplo, que consumiram muitas vezes, ou que disseram estar tristes, ou ansiosas, ou com medo, que sentiram isso muitas vezes, ou que sentiram sempre, foram as pessoas que mais consumiram, tiveram um aumento maior. Então, essas pessoas que tiveram, deram esse tipo de resposta, desse aumento de ansiedade, medo, insegurança, tristeza, elas consumiram 22 ou 24%, as que dizem sempre, que tiveram esse tipo de sensação, mais, a mais. Já as pessoas que disseram que nunca consumiram, que nunca tiveram essas emoções, elas consumiram a mais em torno de 8%. Então, assim, fica claro isso que você está dizendo, que as pessoas usam a bebida para aliviar sintomas, para dar aquela relaxada, porque eu estou ansiosa, isso me deixa mais leve, ou, seja o que for. Então, assim, claramente uma relação desse uso da bebida como uma espécie de automedicação, para quem tem experienciado nesta situação da pandemia um aumento da tristeza, da ansiedade, etc. E é interessante, veja, que o dado da Organização Mundial da Saúde é o mesmo, tá? Então, quando deu também que 18% das pessoas tiveram um aumento no consumo de álcool, e aí, quando vai perguntar as razões, 49% das pessoas, entre esses 18%, entre esses que disseram que foi porque estavam aborrecidas, chateadas, sem perspectivas, 44% disseram que é porque estavam estressadas e ansiosas, e 20% disseram que era porque estavam sozinhas, em solidão. Então, são dados muito parecidos que mostram exatamente aquilo que tu perguntava, que as pessoas acabam usando essas substâncias não só por prazer, por compartilhar, por estar aqui, também isso, obviamente, isso é uma das grandes razões, né, da bebida alcoólica, o uso social, mas as pessoas fazem o uso que é um uso de alívio, etc. Tá? É interessante, veja, que, é, eu não sei como é que estão os dados agora, mas os dados das drogas ilícitas, pelo menos durante o período maior ali do lockdown, em que as pessoas estavam proibidas de circular, etc., ele diminuiu significativamente, né, por quê? Porque também, lógico que tem a questão do comércio, da comercialização, é, o mercado ilícito das drogas, né, isso é a pesquisa da Organização Mundial da Saúde que vai nos trazer. Então, há uma diminuição do uso de drogas ilícitas, pelo menos num período ali em que havia um maior fechamento, né, mas aí, ao mesmo tempo, né, esses mercados são muito rápidos, esses mercados, é, ele, com aquilo que a gente chama de darknet, né, a internet profunda, isso, é, e uma série de coisas em que eles rapidamente começam a usar o sistema de delivery e se modernizar. Então, isso é um estudo feito na, na Europa e nos Estados Unidos, não é um estudo brasileiro, mas que mostra o quanto que esses mercados de droga ilícita, eles se modificaram rapidamente com sistemas de entrega em domicílio, já existia, isso não é novo, mas, assim, com, vamos dizer, com uma maior agressividade comercial, como podemos dizer, com a função de mercado, né, de tipos de pagamento, né, então, com vários tipos de transação econômica, que daí mostra um pouco como, como essa modernidade aí, né, então, assim, a gente tem várias, várias questões aí que mostram aí essa relação e que nos mostram um pouco isso, pensando agora, Léo, em termos de prevenção, né, numa lógica de prevenção ou ainda melhor, né, numa lógica de promoção de saúde, né, até vou fazer uma propaganda aqui, eu lancei recentemente junto com uma aluna minha, ex-aluna, né, esse livro aqui sobre promoção de saúde, depois a gente pode mandar o link aí para vocês divulgarem, né, se alguém, ela está sendo vendida aí na Amazon, na própria APRES, que é a editora, em vários outros lugares, falando um pouco dessa questão da promoção da saúde. Então, se a gente pensar isso por uma lógica preventiva ou de promoção de saúde, onde que a gente tem que atuar? Essa é a grande pergunta, né, então a gente tem que atuar muito mais, se a gente for pensar num nível de relação com as pessoas, muito mais numa questão aí de, de dar suporte para essas pessoas lidarem com, com as suas questões emocionais, com as suas questões afetivas, das pessoas aprenderem a manejar situações inusitadas, as pessoas aprenderem a lidar com situações de rupturas, de isolamento social, etc., porque se as pessoas aprendem a lidar com isso, as pessoas, de repente, não vão necessitar tanto essa bengala que o álcool e até outras substâncias, né, ilícitas, nesse caso, representam, né, então, isso, aquilo que a gente falava da questão da família, né, se essa, se essa questão da convivência familiar, ela conseguir for, ser bem manejada, se ela conseguir ser algo que promova a saúde, provavelmente as pessoas até vão usar o álcool para num jantar, que estão fazendo em família para comemorar alguma coisa ou para simplesmente compartilhar alguma situação, mas diminui o uso problemático, esse uso que a pessoa usa abusivamente, etc., né, então, veja, mais do que a gente fazer uma questão de não use drogas, a gente tem que dizer faça uma vida com mais qualidade, e se você tiver uma vida com mais qualidade, você vai precisar menos disso, dessa bengala, né? A questão não está em reprimir a droga, está em promover um tipo de vida tal que eu não necessite da droga. Agora, interessante, o fato de o álcool ser uma droga autorizada, ela pode ser levada para dentro de casa, então, eu suponho, não tenho estudos sobre isso, que um dos motivos de ser o álcool a droga que teve o seu uso mais aumentado, talvez seja exatamente porque seja uma droga que as pessoas possam usar dentro de casa, na frente dos seus filhos e cônjuges, sem constrangimento, porque tem licença para a forma. Eu acho que isso é uma das razões da diminuição também do uso da droga ilícita, porque agora as pessoas, está todo mundo dentro de casa, né? Então, o ilícito não se torna tão fácil de ser praticado, né? Sim. Mas, o álcool é socialmente aceito, então, fica mais fácil de ser ele, transitar nas famílias. Eu acho que isso é uma questão realmente importante aí, né? O que não significa, Fê, a Jalel, queria só fazer uma reflexão sobre esse ilícito, o que não significa que a proibição seja a solução, né? A gente tem o grande paradigma do que foi a lei seca nos Estados Unidos nos anos 30, né? Que foi quando começou a surgir a máfia, né? Começou a ter um grande poder, porque as pessoas que precisavam, que de certa forma viviam, que foi um período grande de depressão econômica, né? Então, não exatamente a questão mesmo da pandemia, mas algumas circunstâncias parecidas, né? Porque muita situação de insegurança, muita instabilidade, foi um período de uma grande crise mundial, econômica, com muita, muito desemprego e muita miséria. Então, assim, as pessoas lá naquele momento também estavam vivendo coisas, vamos dizer, entre aspas, semelhantes, né? De ansiedade, de instabilidade, de medo e com a proibição do álcool, a tal da temperança, movimentos de temperança, etc., as pessoas começaram a recorrer ao uso ilícito, ou seja, procurar ela no mercado paralelo, é aí que vai surgir a máfia, é aí que vai... surgir esse poder do mercado ilícito, né? Aqui tem um dado interessante que não fez... Só um pouquinho, Léo, só para concluir a reflexão, daí eu já passo para você. E aí, o que que aconteceu? O que aconteceu é que você pode até ter diminuído o uso social do álcool nesse período, mas todos os estudos mostram que você aumentou numa intensidade muito maior o uso abusivo e o uso dependente. Então, quem já consumia passou a consumir mais de uma forma muito mais prejudicial, porque a pessoa tinha consumido escondido, etc., então, a pessoa tomava muitas doses de uma única vez e com grandes prejuízos. Então, assim, a proibição não é a solução. Aqui tem um... Eu estava te interrompendo naquela hora, porque há um dado que é pouco estudado, mas para quem estuda relações de poder, relações políticas, conhece, que é o seguinte, a lei seca foi uma proibição nos Estados Unidos na metade do... na primeira metade do século passado, que foi proibido comerciar, beber, usar álcool de qualquer forma. Ok, aí começou o tráfico de álcool como o tráfico de qualquer outra droga. Quem organizou isso foi a máfia e a máfia começou a acumular recurso originário... Poder econômico? Sim, poder econômico, né? É impressionante o poder econômico que a máfia acumulou, como os traficantes brasileiros ou como os comerciantes de droga. Bem, mas houve nos Estados Unidos pela primeira vez a aproximação do que... eu coloco isso entre aspas, do bom cidadão do que seria o mau cidadão. Então, por exemplo, o deputado que bebia, o professor que bebia, o juiz que bebia, até pessoas moralistas que bebiam, elas tinham que ir ao traficante e começou a haver uma dependência do traficante de autoridades públicas e começou a influência da máfia no poder judiciário, no poder legislativo, no poder administrativo, porque havia os álcools dependentes que eram autoridades e que precisavam dessa droga e que se meteram em situações bastante difíceis. Então, há uma... estudos de corrupção mostram que se criaram sistemas arraigados no próprio aparelho de Estado americano de obrigações que as autoridades assumiam junto à máfia porque ficavam na mão delas. Quer dizer, os mafiosos tinham informações de pessoas que antes compravam o seu vinho ou o seu uísque no bar da esquina e passaram a criar vínculos que, para a legislação de então, era criminoso. Isso é algo que realmente a proibição sempre leva a negócios paralelos, autoridades corruptas recebem dinheiro para não reprimir, pessoas dependentes ficam vinculadas a pessoas que vendem legalmente e isso gera, entre vários outros danos, uma coisa bastante complexa. Daniela, eu queria te pedir uma reflexão sobre outro aspecto. Tecnologia, os chamados get-gets, os usos de computador, telefone, aplicativos, etc. Já se fala, inclusive, em estar viciado em internet, já se fala em estar dependente desta aparelhagem. E durante esse estado de pandemia são exatamente esses aparelhinhos que nos têm facilitado comunicação, aproximação. Eles eram acusados de afastar pessoas, agora estão dando chance de as pessoas conversarem. Nos teus estudos, está incluído que a tecnologia também chega a ser comparável a uma droga, tendo em vista a dependência que se possa ter dela? sim, Léo, olha só, há vários estudos que falam dessa questão da dependência de tecnologia, principalmente entre a população de adolescentes, jovens, que acabavam ficando horas sem convivência presencial e ficavam totalmente mergulhados ali. Agora, o mundo é paradoxal, porque esta situação justamente veio redimensionar tudo isso. Então, a gente já era, a gente já sabe que a gente está na terceira revolução industrial, que é a revolução da informação, e aí essa questão da internet e desse mundo online, esse mundo virtual, ele está produzindo uma outra sociabilidade, a gente sabe disso, há vários estudos, inclusive, vários estudos de como isso tem interferido na política, toda essa discussão que teve com o Facebook, o Brexit, eleição de Trump, eleição de Bolsonaro, eleição na Índia, eleição... Bem, então, a gente, esse mundo tem vivido essa questão do mundo virtual como um modo de produzir verdades, um modo de produzir relações, etc. Então, isso já estava dado, mas, com certeza, essa situação do confinamento nos coloca numa outra relação com as tecnologias, porque agora, na verdade, o encontro humano, ele está sendo este encontro que nós estamos vivenciando aqui, esse encontro que a virtualidade nos possibilita, intermediado por essas tecnologias. Então, eu acho que tem, isso tudo vem para mostrar esse lado humano, até, que está colocado aqui nessa questão, mas, eu acho que a gente ainda não tem como mensurar as consequências também, que isso vai trazer para as dependências, né, porque, bem, cada vez mais nós estamos mergulhados nesse, nesse mundo. Agora, tem sido, tem sido um potencializador também de relações, né, e isso já era antes, por exemplo, eu tenho encontros com pessoas que foram minhas colegas na infância, lá no Rio Grande do Sul, onde eu nasci, coisa que eu não, coisa que eu não teria nunca se não fosse a internet, a gente acaba se encontrando virtualmente e retomando laços e lembrando de coisas da infância que você não teria essa possibilidade, isso já acontecia antes, né, mas, realmente, agora, isso passa a ser um meio de vida. Nós, da Universidade Federal, estamos, nos preparando para iniciar o ensino remoto, né, e este ano, pelo jeito, já está dado isso, não teremos aulas presenciais e as aulas serão todas remotas. Então, assim, isso já é um desafio. O que é dar uma disciplina inteira, por exemplo, algumas disciplinas que são bastante de fundamentos, epistemológico, papapá, o que é dar essa disciplina de forma remota. Mas, também, se não fosse isso, simplesmente, nós perderíamos o ano. Então, isso nos possibilita e nos desafia a construir novas formas de saberes, novas pedagogias, né, um novo modo de fazer as relações. Então, bem. Em Israel, eles estavam há quase dois anos estudando a hipótese de aulas remotas. Aí, com a pandemia, em uma semana, estavam dando, precipitou a decisão, né, quer dizer, o fato novo e tal. Bem, professora, esta frase tão cara para os existencialistas, a existência precede a essência, quer dizer, o nosso mundo concreto determina o que eu penso, o que eu vivo, minhas expectativas, até meus sonhos, meus planos. Bem, as circunstâncias estão dadas, antes éramos nós da humanidade, agora somos nós da humanidade e mais um vírus que está aí, né. Disso tudo, dessas circunstâncias, o que disso tudo será acrescentado na essência dos humanos que estão vivendo isso? Quer dizer, como vês o futuro? É isso que eu gostaria de perguntar. Nosso tempo está encerrando, agradeço muitíssimo ter aceito conversar conosco e gostaria que no teu encerramento incluísse uma reflexão sobre a humanidade aprenderá com isso? A humanidade esquecerá isso logo que as circunstâncias sejam as mesmas anteriores? Como, o que teremos acrescentado ou diminuído com isso que vivemos para o futuro das nossas vidas? Legal, Léo, essa reflexão, eu agradeço esse seu convite por estar aqui nesse espaço do Instituto de Cidades e, bem, você me desafia a trazer o existencialismo para pensar o futuro, o existencialismo ele é uma filosofia do futuro e entender que esse futuro ele é um pouco o que dá o sentido do presente, então, por isso que é esse descortinar de possibilidades que essa situação tão paradoxal que a gente está vivendo nos traz que vai dar sentido para essas vivências e vai nos ajudar a construir isso que, de certa forma, se chama de um novo normal. Bem, já há várias discussões sobre isso, o que será esse novo normal, uma coisa é certa, né, Léo, esse contexto, essas circunstâncias que a gente vive, eles têm determinantes que são econômicos, que são políticos, que são sociais e que não são tão fáceis de serem alterados assim. Então, a gente tem visto que, de certa forma, a pandemia tem sido seletiva, né, então, não é que o vírus é seletivo, mas a ausência de políticas públicas, a exposição de pessoas numa condição de maior vulnerabilidade, porque tem uma condição de habitação muito mais vulnerável, que expõe muito mais o contato, porque vivem várias pessoas numa mesma casa, porque não podem deixar de trabalhar, porque senão morrem de fome, e, bem, N situações, né, atravessado por questões de vários tipos, né, questões raciais, questões de gênero, então, a gente tem visto que a pandemia e a situação das mortes e do contágio tem se propagado mais entre as pessoas que já têm alguma situação de vulnerabilidade social. Então, o que que isso significa? Que esse novo não é tão novo, né, esse novo, muitas vezes, é mais do mesmo, se a gente for pensar circunstância macro-social, né, então, as circunstâncias macro-sociais, me parece que, por mais que a gente, é, todo esse momento de parada do modo de produção em função do vírus e, portanto, a possibilidade de uma crise econômica que está aí dada, né, isso não alterará o jogo de poder e o jogo econômico, as distinções que, de classes que estão colocadas e, de certa forma, a hierarquia social e o jogo social se manterá, né, não sei se isso será alterado e talvez até seja mais voraz, porque as pessoas vão ter que vir com muita voracidade para, o sistema vai ter que vir com muita voracidade para perder, para ganhar o que perdeu, né, então, mas, eu acho que nós vamos ter grandes mudanças no nível meso-social e micro-social, porque a gente ficou afetado, né, esses dados aí mostram que a gente ficou mexido, a gente ficou com medos, a gente ficou com ansiedades, mas também a gente conviveu mais de perto com as pessoas, a gente teve que, tempo para pensar, a gente teve que redimensionar, então, eu penso que sim, que a gente vai ter mudanças na forma como dos relacionamentos, até por uma questão, e eu acho que para nós brasileiros isso vai afetar demais, por uma questão até de presença física, né, porque quando eu encontro alguém eu dou um beijo e dou um abraço, e agora isso vai ter, de certa forma, está suspenso. Eu penso que para países mais frios isso não é tão importante, eu vivi um tempo por exemplo na França e a distância física é muito marcada, nos Estados Unidos a distância física é muito marcada, mas nós aqui não, a gente gosta de se abraçar, se beijar, então, bem, isso vai ter impacto, como vai ficar essa questão? também a gente vai ter, então, impacto nos processos, em vários sistemas, né, no sistema educativo, no sistema de saúde, que ficou muito abalado com toda a sua capacidade de atender essa questão tão emergencial, então, a gente vai ter muitas mudanças, eu não sei se as mudanças infraestruturais, como se chama, mas eu acho que mudanças superestruturais, mudanças de racionalidade, mudanças de concepção, a gente vai ter sim, né, e acho que aí vai depender muito do que a gente aprendeu dessa lição e do que a gente vai fazer disso, então, espero que a gente consiga, é um pouco, eu te digo que essa questão que aconteceu esse fim de semana, assim, desse todo mundo na praia fazendo festa, fazendo isso, fazendo aquilo, é que as pessoas, de fato, querem viver aquela vida que elas tinham, não sei se elas estão muito dispostas a repensar, aí o nosso desafio como técnicos, como psicólogo, você é psicólogo também, psicanalista, advogado, né, estamos aí com esses desafios também de problematizar, de trazer essa questão, e aí dizer uma última frase aí para encerrar, Léo, trazendo Sartre, Italina ao fundo, né, o ser e o nada, é, o Sartre, tem uma, um livro dele, que é uma entrevista que fazem com ele, é, ele está falando isso nos anos, é, 70, por aí, um momento de muita conturbação, ali, 68, 70, e ele diz, esse mundo que hoje a gente tem que é horrível, ele não vai poder continuar sempre assim, porque chega um momento que as pessoas não suportam tanto, tanta coisa horrorosa, e isso está na base do motor das transformações sociais e das revoluções, então, ele termina dizendo, eu vivo e morrerei na esperança, né, a esperança é aquilo que faz com que dê sentido para a vida, né, então, eu, eu acho que essa pandemia veio para sacudir nossos valores, veio para pôr em questão esse mundo tão centrado no capital e veio para a gente rever questões, e, e aí, ainda mais para esse momento que vivemos no Brasil, né, com tanto ódio, com tanta perseguição, aquilo que eram valores fundamentais, direitos sociais e tudo mais, então, eu acho que é a esperança que tem que ser a nossa guia, né, a guia das transformações, daquilo que a gente acredita, e nisso eu sou muito, eu sou sartreana total, mas nisso eu sou muito sartreana, né, que a gente tem que ter a esperança como aquilo que nos guia, né. Certo. Professora Daniela Ribeiro Schneider, os agradecimentos do Instituto Cidade. E as pessoas que acompanham nossa conversa, eu peço que nos ajudem a buscar pessoas outras que se inscrevam no nosso canal, que divulguem, porque se nós temos o conhecimento, as conversas mais inteligentes como um valor, a única forma de se assentar mais este valor conhecimento, este valor reflexão, é levarmos adiante não só o Instituto Cidade, como outros lugares na internet e se prestam a esta função. Então, muito obrigado a quem nos acompanha e, é claro, toda a gratidão à professora que falou conosco. Obrigado. Obrigado, Léo, obrigada a minha felicidade e estamos aí à disposição para conversar, dialogar. Um abraço. Tchau.